Olá, está começando mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo eu demonstrarei como criar um e-mail sem precisar de telefone celular ou e-mail anterior. Esse link aqui está na descrição do vídeo, tá? Você vem aqui e registra. Existem várias plataformas que oferecem esse serviço, né? Mas eu vou demonstrar essa plataforma aqui. Eu vou demonstrar essa plataforma aqui porque ela tem algo de interessante. Então, primeiramente, você coloca o nome, sobrenome, sexo, idade, mês... Vou colocar qual que é... nossa, não, 2009 não, né? Aí aqui você coloca o e-mail. Agora, você sabe aquele depois do arroba? Essa plataforma oferece várias opções. Deixa eu só diminuir aqui. Agora nós poderemos ver. Oferece várias opções. Vou pegar alguma aqui que era o e-mail. Pronto. Está liberado. Vou diminuir um pouco a página aqui. Escolho uma senha. Depois aparece para digitar a senha novamente. Não vou inserir o e-mail, né? Vou inserir uma pergunta de segurança. Vamos ter essa pergunta de segurança. Agora você insere um pequeno código que eu esqueci o nome agora. Para você dizer que não é uma máquina. E aceita e cria a conta. Pronto. Esse e-mail não está liberado. Então, eu vou escolher outro. Esse daqui. Volto. Todos os campos ainda estão preenchidos. Aceito e crio a minha conta. Pronto. Abre essa página aqui. Agora eu vou aumentar a janela para nós vermos. E... Está aberto. Depois dessa página, você vê suas informações, tá? Se quiser salvar essas informações em algum lugar do seu computador, pode salvar. E agora, ir para cá, isso é de entrada. E como todo servidor de e-mail, ele tem um e-mail padrão de boas-vindas. Pronto. Aqui, ele dá as boas-vindas. Enviar e-mail. Você vem aqui em redir e-mail. A caixa de entrada. Suas cunhas enviadas. O lixo. Eletrônico, né? A sua lixeira. Agora, eu vou fazer logout. Feito o logout. Sempre quando você fizer logout, vai aparecer essa página. E se você ficar um tempo sem usar, com o e-mail aberto, ele sempre sai, tá? Isso é uma coisa interessante. Mas, como esse é o link que eu disponibilizei na descrição do vídeo, eu venho aqui. Peço para abri-lo e vou agora fazer login. Então, voltamos à página de entrada desse servidor de e-mail. Eu venho aqui, clico em entrar. Ele vai pedir para eu inserir meu e-mail. Meu e-mail é a.maia. Arroba. Queroemail.com E digito a minha senha. Clique em entrar. E pronto. Ele entra. Se gostaram do vídeo, dá um like. E se estavam com alguma dúvida sobre se é difícil criar um e-mail sem precisar de telefone ou e-mail anterior, é difícil se você procurar e-mail do Google ou da Microsoft. Mas, é fácil. Então, essa aula é isso, pessoal. Se gostaram, dá um like. Se inscrevam no canal caso gostem do tema. E até a próxima.